A gente vai terminar esse slime aqui E a gente volta aqui no safe, hein? Yasmin! Ah, ah! Olá, mundo! No vídeo de hoje, a gente vai fazer o desafio do Bird Box Bird Box é um filme que tá bombando na Netflix Mas a gente não assistiu porque não é recomendado para a nossa cidade Mas a mãe disse que o filme é baseado em uma mulher e dois filhos Que estão fugindo de um monstro Fugindo de um monstro Que eles fazem tudo vendados Então a gente resolveu fazer A gente vai escolher os ingredientes do slime vendados E fazer o slime vendado E a gente viu esse vídeo no canal Brigadeiro É, e agora vamos lá para o vídeo Nós vamos fazer uma viagem muito perigosa E hipótese alguma tire as vendas Entenderam? Sim! Entenderam? Sim! Entenderam? Sim! Eu já coloquei aqui Tá bom, colocou Você tampa aqui, por favor? Sente a cola aí e tampa, vai Eu? É, ó, cuidado A tampa tá perto de você Eu sei que eu peguei a bolinha de sopor Mãe, fala se tá bom ou não Tá bom Não, eu não coloquei Calma, pega com a mão um pedaço Isso, e joga dentro E agora, como que tá chegando? Não, só deixar assim, tá bom Vai devagar com a mão Tá bom, Yasmin Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, ele tem espuma na minha mão Tá bom, Yasmin, tem que abrir o... É que ele tá deslizante Não, força, força, é isso mesmo Já acabou? Já, baby Ai Próxima, galera Força, amiga Ai, meu bai Que que é isso? Ai, não Pega outra, Isabela, se você já tem isso Tá bom? Uhul, diversão Tá bom, mãe? Deixa eu ver Tá bom? Meu Deus, foi muito, né? Pronto, agora Não, não foi muito, não Cara, mexe Tenta mostrar pra câmera Mãe, tá bom de cola? Ô, mãe, tenta abrir as corantes Esse não tem mais, nunca Aqui, esse é o de eu Não, dependendo se for amarelo ou azul É o amarelo Ou rosa Não, se você colocar amarelo vai estragar Porque se faz lá, me tá de outra forma Não fala Então tá Deixa esse coisa ir pra lá Coloquei Uhum Isso, agora você colocou o pote Do ativar no corante Meu Deus, meu Deus Mexe, Yasmin Mexe, segura bem o pote Eu vou colocar mais calma, tá? Vai ficar boa Mãe, eu posso colocar mais calma Já tinha ativador, então Mas como ela é cola brita Com espuma ela não vai mais ficar clear Mexe, agora é hora de mexer Vocês tão aproveitando, né? Essas espertinhas Olha a bagunça que tá aí no chão Reparem que o cabelo não sai sujeira Já Yasmin Sujou todo o piso Você vai limpar tudo, né? As pernas também fazem parte Sério? Sujei a perna? Ih, eu sujei a minha perna Deixa eu ver sua mão Mas não tem mais no meu pote, mãe? Sim, muita Sério? Tenta limpar o pote Porque ele tá bem sujo Tá grudando muito? Não Tenta limpar o pote Não tô vendo nada Tá grudando a sua, velho? Tá grudando? Eu não sei Não, você tem que sentir se tá grudando? É, acho que pouco Eu vou tirar a venda Pra vocês olharem a bagunça Ai, eu tirei a perna Não, o que foi? A senhora disse que eu tava com cor E tá... Eu tirei glitter azul Que linda! Nossa, misericórdia Acho que não foi uma boa ideia Tira aí, por favor Que eu não vou ter Esses desafios que eu me arrependo depois A gente vai derrotar esse slime aqui E a gente volta aqui Yasmin Ah, ah Ah, socorro Devagar, Yasmin Vai pegar Não, vai grudar no seu cabelo Vai ter que cortar Não Passa slime aí O ativador tá do seu lado Tem bolinha do seu corpo Como foi o desafio Foi muito legal Eu aconselho a vocês a fazer Mas façam no lugar que possa sujar E não fazer tanto sujeiro assim como eu fiz Pra sua mãe ainda ficar brava com você Não, eu não fiquei brava com ela em casa E também, primeiro de tudo Me peça autorização Se você for saber Sim E... Então tá bom, dá tchau Um beijo mundo Beijos mundo Feliz ano novo Feliz ano de 29 Que Deus ilumine sua vida muito nesse novo ano E um beijo Até o próximo vídeo Tchau